Povo de Deus, paz do Senhor, uma ótima noite, tarde ou manhã. Não sei a hora que você estará vendo esse vídeo, mas quando ele chegar até você, receba aí o nosso abraço em nome de Jesus. Queridos, estamos trazendo para você, mas um vídeo relacionado à pregação. Dicas importantes para você que está aí iniciando a arte de pregar. Pastor, eu não sei ainda como desenvolver, não sei como fazer. E aqui a gente vai trazer as dicas básicas que vai levar você a pregar com certeza. Muitas pessoas se perguntam, como é que eu dirijo um círculo de oração, como eu ministro no círculo de oração? Veja bem, primeiro fator que você precisa entender, as regras de como funciona um círculo de oração. Esse culto é feito para quem? Por quem? O círculo de oração é um culto realizado por mulheres. Nos dias atuais, já frequenta-se muito homem. Hoje temos vários irmãos já nos círculos de oração, mas iniciou-se, inclusive iniciou-se aqui no meu estado, Pernambuco, o círculo de oração era direcionado apenas para mulheres. Segundo ponto, eu quero, pastor, pregar um círculo de oração. Quais os versículos ideais? Olha, os versículos ideais são versículos relacionados à palavra oração. Temos na Bíblia uma gama de versículos que fala de oração. Por exemplo, Josué capítulo 1 fala que Ana orou a Deus e fez um voto a Ele. Então você pode pegar tudo que se relaciona à oração. Por exemplo, Jesus subiu um monte, se afastou um pouco dos discípulos e ali orou. São dicas e macetes que você pode falar. É para círculo de oração? Traz algo relacionado à oração. Uma dica especial para você que é dirigente. Eu recebo muitas pessoas aqui preocupadas. Muita gente me procura. Pastor, olha, eu estou iniciando a área de dirigente e eu não sei, pastor, como eu vou proceder. A minha igreja estava necessitada e por estar necessitada, ela mandou me chamar e eu, para ajudar a obra, acabei aceitando. Mas eu não sei como desenvolver. Muitas vezes, até o líder da sua igreja não tem esse macete porque nunca precisou dirigir círculo de oração. Eu sou homem, mas já dirigi círculo de oração. Entende? No início da minha fé, eu dirigi círculo de oração na rádio que eu trabalhei, que era a Rádio Tamandaré. Era um homem quem dirigia, era os pastores quem dirigia. Dirigi também círculo de oração no nosso ministério. É um negócio em comum, mas acontece da gente dirigir. E como funciona isso aí nas Assembleias de Deus? É importante você entender. As Assembleias de Deus, ela tem um método diferente. Círculo de oração, eu sou pastor, eu chego lá ou minha esposa vai visitar o círculo de oração do meu ministério. Automaticamente, a dirigente do círculo de oração já passa todo o trabalho para a esposa do pastor. Então, aprenda essa dica. Chegou a esposa do pastor, passe o trabalho para ela. Está aqui a irmã fulana de tal e com ela todo o trabalho. Agora, ela geralmente não aceita. Ela agradece a oportunidade, dá umas palavras, traz até um versículo e entrega de volta para a dirigente. É assim que funciona. Por exemplo, chegou o pastor da igreja. Tem outra pessoa para pregar. Mas se o pastor que toma conta daquela congregação chegou, você dá para o pastor da igreja. avisa o pastor, eu ia botar para fulano pegar. Ele fez até a leitura. Porque nas Assembleias de Deus, fazemos leitura antes de ministrar. Hoje mudou muito aí em algumas igrejas. Mas na Assembleia de Deus, eu conheço toda a liturgia porque fiz parte toda a minha vida. Então, primeiro se faz a leitura, depois volta a se pregando. Entendeu? Então, fez a leitura com outra pessoa, mas chegou o pastor, passa automaticamente para o pastor. Não brinque. Porque a autoridade máxima na igreja, na terra, eu digo na terra, é o pastor da igreja. Ele é conhecido e chamado no livro de Apocalipse como o anjo da igreja. Ok? Então, essa dica é importante para você. Um exemplo. Chegou no círculo de oração um pedido. Fulana de tal acabou de ser socorrida. Ou o filho de fulana de tal acabou de ser atropelado. Automaticamente você já termina alguém que estiver ali na palavra. Se tiver alguém trazendo uma palavra ou alguém estiver louvando, espera o hino. Se tiver alguém na palavra, você já fala com uma pessoa, chama ela um minuto e diz, eu preciso parar agora e fazer um clamor, porque o filho de fulana que é dirigente acabou de ser atropelado. O fulano acabou de ser hospitalizado. Aí você levanta toda a igreja, coloca de pé a igreja e você vai direcionar aquela palavra para a igreja. Entendeu? É desse jeito que funciona o círculo de oração. Entendeu, gente? Então você precisa começar a pegar essas dicas. Porque são coisas que vão te ajudar na hora que você está dirigindo. Principalmente as irmãs que estão começando na fé, não sabe como procede, não sabe como faz. É você mesmo que precisa estar atento a essas dicas aqui. Ok? Se ligue aí. Outra dica importante para você que vai dirigir o círculo de oração. Sempre honre a sua vice-dirigente. Não tente fazer todo o culto porque você é dirigente. Divida uma parte com ela. Um exemplo, ela faz a manhã e você faz a tarde. Ou ela faz a tarde e você faz a manhã. Tenha sempre um comum acordo com a sua vice-dirigente. Porque a vice-dirigente, ela também está apta a dirigir o círculo de oração. Ok? Desse jeito aí. Bom, as dicas de hoje foram mais direcionadas para o círculo de oração. Para dirigente, para a vice-dirigente, para as pessoas que querem ingressar no círculo de oração. Não é? Você que, por exemplo, é dirigente, sempre traga uma palavra animada. Se tem uma coisa que chama a atenção das pessoas na hora das pessoas irem para o círculo de oração, é ter uma dirigente animada. É o círculo de oração que tem uma dirigente que é uma pessoa morta. Aquela, irmãos, vamos orar. Jesus está vindo. Então, esse tipo de trabalho aí não anima. Ok? Círculo de oração foi criado pela igreja pentecostal, pelas Assembleias de Deus. Então, é importante que você seja animado. O que é que é animado? É falar com animação. Ser ousado. Falar para cima. Meu irmão, meu amigo, olha, é tarde de bênção, é tarde de virada. Deus vai mudar a tua história. E você que chegou aqui cansado, oprimido, sobrecarregado, te prepara, porque Deus está preparando o sobrenatural para você. E aí você começa a animar a pessoa. É verdade, olha aí. Eu vou me animar agora, vou dar a volta por cima, entendeu? Uma dirigente desanimada, ela põe o círculo de oração a perder. Seja animada. E uma última dica que eu tenho para você. Está ali dirigindo o círculo de oração. Muito cuidado para não ser aquela pessoa que só traz palavra de nível e de prumo. Deixa a instrução que o pastor da igreja é quem está apto para dar. Traga palavra de bênção para as pessoas. Não fique utilizando, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai serrar no meio, Deus vai cortar de lado, vai cortar de banda, não. Esquece isso. Traga palavra de ânimo. Porque é isso que faz o círculo de oração ser procurado. Olha, você que chegou aqui cansado, desanimado, para baixo, está aí cheio de problema, acabou de se ajoelhar, Deus está dizendo para ti nesse momento, levanta a tua cabeça, minha filha, meu filho, levanta a tua cabeça, vai ter virada, tem resposta de Deus ainda hoje para a tua vida. Aí a pessoa começa a se animar. Mas a pessoa já chega com um problema e eu fico, olha, Deus vai matar, Deus vai esfolar, Deus vai fazer isso e eu desanimo as pessoas. É claro que às vezes Deus tem recado para dar para alguém. Teve, por exemplo, eu estava numa live e no meio da live Deus disse, olha, avisa aí que eu estou dando, eu dei a última chance para alguém e não vou dar mais chance. E aí eu tive que falar, porque o Espírito de Deus estava falando ao meu coração para eu contar para alguém que estava naquela live. Entende? Então você precisa entender, às vezes vai vir de Deus algo para você apertar, porque alguém que está ali precisa da palavra. Mas seja uma pessoa sucinta, seja objetiva, não fique dizendo que Deus vai oprimir, vai matar, vai fazer, você está oprimindo a igreja. Entendeu? Então, Deus às vezes vai trazer alguns recados duros por você, vai, mas tente ser rápida, sucinta. Entendeu? É assim que se procede. Tranquilo, gente? Então essas dicas de hoje são dicas para você, dirigentes de círculo de oração. Você que vai dirigir. Eu sou homem, mas como eu falei nesse vídeo, já dirigi círculo de oração na rádio Tamandaré, onde eu trabalhei quatro anos. E já dirigi também no meu ministério, porque se fazia necessário, estava iniciando e não tinha quem fizesse. Ok? É isso. Obrigado a você. Deixa aí teu like. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo aí com uma pessoa que você conhece, que está iniciando aí na arte de dirigir círculo de oração. Ok, gente? Então, eu sempre aviso no vídeo e vou dar mais uma dica. Você que já tem uma sede, você que já está há muito tempo fazendo a obra de Deus, esse vídeo é para as pessoas que estão iniciando. É para as pessoas que foram chamadas e não preparadas por suas igrejas. Então essas dicas aqui são fundamentais. Se você já sabe, amém. Mas se você não sabe, então a partir de hoje, obedeça essas regras que são fundamentadas nas Assembleias de Deus. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Você que chegou até o final desse vídeo comigo, eu quero pedir para que Deus cubra você e toda a tua família com as bênçãos dele. Eu quero pedir a sua ajuda, a sua oferta voluntária, para que você venha abençoar esta obra através do Pix 819-8139-5108. Esse Pix que está aí na tela. Mande a sua oferta de amor. Principalmente você que tem sido abençoado aqui no canal. Muitas vezes a gente é abençoado num lugar e se esquece de voltar lá e de agradecer. Então a gratidão, ela abre portas. Ok? E a ingratidão fecha portas na vida de muita gente. Ok? Então medita aí nessa palavra. Deus abençoe tua vida poderosamente. Ajude esta obra com uma oferta voluntária. O que você puder fazer, o que você puder mandar. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E a ingratidão fecha portas na vida.